Essa semana foi realizada no Distrito de Antônio Pereira a primeira edição da Sala Mineira do Artesão Itinerante. A ação tem por objetivo levar aos distritos os testes para o recebimento da carteira do artesão. A ação ocorreu na Associação Artes Mãos e Flores e atendeu 30 artesãs moradoras do distrito. Todos os distritos serão visitados.